Olá, eu sou o Elias Ea Santana Júnior, jornalista científico no Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, o CPI de Neuromate. E continuamos com o ciclo de entrevistas sobre a lesão do plexo brachial. Hoje teremos um entrevistado que é o Vitor Hugo Moraes. Ele é doutoranda do Instituto de Biofísica Carlos Chagas, filho lá da UFRJ, e membro do Laboratório de Neurobiologia de Movimento, o LabMov. Oi Vitor, muito obrigado por ter aceitado o convite e desejar seja muito bem-vindo a este ciclo de entrevistas. Bom dia, Elias, eu que agradeço. É um prazer participar dessa iniciativa e estamos aí para bater um papo sobre estimulação magnética cristianiana e a lesão do plexo brachial. Isso aí, Vitor. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é... Eu li o artigo, né, do qual você é um dos autores, e ele foi publicado recentemente, inclusive. Vocês utilizam a técnica para verificar a relação da lesão do plexo brachial no sistema sensorial e motor, né, que se chama a estimulação magnética transcraniana. Me corrija se eu estiver errado, equivocado. Você pode, então, falar, definir um pouco sobre essa técnica, por favor? Claro, Elias, é um prazer. Bom, então, na verdade, esse trabalho que nós publicamos recentemente, né, ele utiliza, na verdade, duas técnicas, tá? Uma técnica é a técnica de estimulação magnética transcraniana, combinada com uma técnica de inibição aferente que a gente chama. A técnica de estimulação magnética transcraniana, ela foi desenvolvida por Antony Barker e alguns colegas em 1985, tá? Ela é uma técnica de estimulação cortical não invasiva, uma coisa que foi uma inovação para a época, onde as estimulações motores, né, estimulações corticais, na verdade, elas eram realizadas através de estimulações elétricas, que elas eram extremamente dolorosas, né, e demandavam uma alta intensidade de estimulação para gerar as respostas necessárias que eram, as respostas que eram necessárias para estudar o sistema motor, né? Então, esse Antony Barker, né, ele desenvolveu essa técnica, utilizando um impulso magnético, né, que ele, por fim, geraria uma corrente elétrica intracortical, né, ou seja, abaixo do escálculo, né, bem na camada superficial ali do pórtice, né, despolarizando neurônios corticais, né, neurônios motores em especial, não necessariamente, mas em especial foram neurônios motores, e essa estimulação cortical, ela vai gerar uma deflagração ali de um potencial de ação nesses neurônios corticais, que vai percorrer a via pórtico espinhal, que é a principal via motora de ligação entre esses neurônios neopórteis, e na periferia, né, por exemplo, que enervam os músculos do braço e da mão, por exemplo, e acaba que o resultado final dessa estimulação é um sinal que a gente chama de potencial evocaduto. Então, essa é a definição mais breve possível dessa técnica de estimulação magnética transtroniana, e durante esse trabalho em que a gente investigou essas interações sensaromotoras, a gente combinou essa técnica de estimulação magnética transtroniana, realizando anteriormente, né, de maneira palhada, que a gente chama, né, de maneira combinada, um estímulo elétrico periférico, em que essa informação, quando aplicada, por exemplo, na ponta do dedo, um pequeno estímulo elétrico, ele vai percorrer essa via aferente, vai alcançar o meu córtex somato sensorial, tem alguma integração ali com o córtex motor, onde a gente aplica o pulso de estimulação magnética transtroniana, e vai ver essa informação chegando ali até um determinado músculo alto. Então, na verdade, esse trabalho, ele contempla duas diferentes técnicas, que foram integradas com o objetivo de avaliar, não somente a informação motora que chega, como também a informação sensorial, que vai alcançar até o córtex, e como que essas duas vias, elas interagem, né, como que elas se comunicam. Foi basicamente isso que a gente estudou. Entendi. Deixa eu ver se eu entendi melhor, então. Quando você fala em simulação elétrica, é algo como se fosse um leve choque. É basicamente isso? Exatamente. É uma estimulação elétrica com uma intensidade muito baixa, se a gente aumentasse a intensidade seria algo como um choque mesmo, mas como a intensidade é muito baixa, o indivíduo sente somente pequenos toques, né, é uma sensação de toque no dedo. No máximo, no máximo, formigamento, ou alguma pontada de agulha, mas é uma estimulação elétrica com uma determinada intensidade muito pequena, suficiente apenas para gerar uma informação sensorial, alcançando ali o córtex, tendo essa integração com o sistema motor, e em seguida a gente faz a estimulação magnética-gestioniana para estimular o córtex motor primário e verificar como que a informação chega a um determinado músculo alvo. Tudo bem?